Vergonha Teu dia foi clareado pelos meus olhos morena Sou moço de bom olhar, mas sou da gota serena Caminhei quinhentas léguas pra te servir de candeia Sou capra macho pai d'égua, mas se a saudade a ferreia Arreia esse tordilho, foi nosso filho no longo Que cidadão andarilho, nunca tem medo do tombo Pois toda estrada termina no recomeço da vida E se a paixão determina, a dor não dói tão doida Vergonha tenho nenhuma, de confessar não me acanho Depois que tomo mais uma, eu gasto tudo que ganho Vergonha tenho nenhuma, de confessar não me acanho Depois que tomo mais uma, eu gasto tudo que ganho Teu sono foi assombrado pelos assombros do mundo Mas dos meus ombros cansados, trago um amor mais profundo Naveguei mares e rios, vim desaguar no teu peito Aceito os teus desafios, mas brigo só do meu jeito E entre o dito e o não dito, só acredito em mim Se o malvado é maldito, bendito seja o seu fim Mas se a verdade é uma lenda, aprenda a não permitir Que a mentira te ofenda a ponto de te ferir Vergonha tenho nenhuma, de confessar não me acanho Depois que tomo mais uma, eu gasto tudo que ganho Vergonha tenho nenhuma, de confessar não me acanho Depois que tomo mais uma, eu gasto tudo que ganho Teu sono foi assombrado pelos assombros do mundo Mas dos meus ombros cansados, trago um amor mais profundo Naveguei mares e rios, vim desaguar no teu peito Aceito os teus desafios, mas brigo só do meu jeito E entre o dito e o não dito, só acredito em mim Se o malvado é maldito, bendito seja o seu fim Mas se a verdade é uma lenda, aprenda a não permitir Que a mentira te ofenda a ponto de te ferir Vergonha tenho nenhuma, de confessar não me acanho Depois que tomo mais uma, eu gasto tudo que ganho Vergonha tenho nenhuma, de confessar não me acanho Depois que tomo mais uma, eu gasto tudo que ganho Vergonha tenho nenhuma, de confessar não me acanho Até o dia de abril Depois que tomo mais uma, eu gasto tudo que ganho Vergonha tenho nenhuma, de confessar não me acanho Depois que tomo mais uma, eu gasto tudo que ganho